Ela é linda Ela é linda Ela é linda É uma delícia Mas é cheia de malícia Faz qualquer um se apaixonar Mas comigo ela fica louca Quando beija aquela boca Pega fogo Ela foge Depois vem me procurar Olha o que ela faz Manda uma mensagenzinha Estigante pra me provocar Cheia de gracinha Ela quer me dominar Joga a bomba e corre Ela foge Porque sabem que dá choque Ao simples toque Ela perde pra mim Explodiu Ela aprovou Repetiu Fiz direito Fez de um jeito Que ela perde mais Explodiu Mas ninguém sabe Nem viu Eu sou discreto Como quieto Quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede Do papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peguei daqueles E se foi Explodiu Ela aprovou Repetiu Fiz direito Fiz de um jeito Que ela perde mais Explodiu Mas ninguém sabe Nem viu Eu sou discreto Como quieto E quero sempre mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela caiu na rede Do papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Peguei daquele jeito E foi Ai, ai, ai 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 Vai correr Ai, ai, ai Peguei daquele jeito E foi demais Ai, ai Ei